Com a iniciativa de buscar lares aos filhotes de cães e gatos que foram acolhidos pela instituição, a aba de Barretos realizou mais uma edição de sua feira de adoção no calçadão da Rua 20, onde pessoas que buscam um animalzinho de estimação podem levar para casa cães e gatos vacinados e medicamentados contra vermes e outros parasitas, estando todos em excelentes condições de saúde. Entendendo que apesar das boas condições, o abrigo nunca é o ideal para que os animais possam se desenvolver, a diretoria da aba solicita a toda a população que auxilie na luta para tirar das ruas e dos lugares indevidos os animais em condições precárias de sobrevivência. A diretora Odete de Almeida falou a nossa reportagem sobre as datas em que as feiras são realizadas, deixando também o contato para aqueles que tenham condições de fazer adoção ou colaborar com a instituição. Nós estamos aqui na feirinha todos os sábados das 10 às 14 horas. Nós temos animais, os filhotes, temos animais adultos, castrados, vacinados, vermifugados, são cachorros assim que só precisam de um lar, não dá um trabalho mais nenhum. Então a gente quer convidar a população que quer ter um animalzinho em casa, não dá trabalho nenhum, principalmente o adulto. Aí a pessoa que quiser ir lá comparecer, é muito bem-vinda lá, ela vai ver os animais que estão saudáveis para adoção, também todos vacinados, vermifugados e castrados. Aqueles que eventualmente quiserem colaborar com a aba, o telefone de contato. O telefone de contato é o 98125-8403. A pessoa pode nos ajudar através do boleto bancário, ela contribui com valor X por mês, pode pagar no banco, nas casas lotéricas, ela pode vir até aqui e fazer o boleto com a gente. Ter a bondade de adotar um animal de estimação é dar a ele a possibilidade de uma nova vida e recomeço digno, além de trazer para o seu lar a alegria que somente um amado animal pode proporcionar. A pessoa que precisa ir lá em casa. A pessoa que precisa ir lá. Obrigado.